Arrk Fogosa, charmosa, provocante o jeito de dançar Fazendo a festa no mega príncipe, não vai ter pra ninguém se ela rebolar Fogosa, charmosa, provocante o jeito de dançar Fazendo a festa no mega príncipe, não vai ter pra ninguém se ela rebolar Com DJ Edilson e DJ Edilson, a galera não para, a galera enlouquece Na hora que ela chega, fico a delirar, na coroa eletrônica, aberto ela dançar Vou fazer o pé, tô curtindo o mega e a galera também Vem fazer o pé, a noite toda é festa, não tem pra ninguém Vou fazer o pé, tô curtindo o mega e a galera também Vem fazer o pé, a noite toda é festa, não tem pra ninguém Arrk Fogosa, charmosa, provocante o jeito de dançar Fazendo a festa no mega príncipe, não vai ter pra ninguém se ela rebolar Fogosa, charmosa, provocante o mega príncipe, não vai ter pra ninguém se ela rebolar Com DJ Edilson e DJ Edilson, a galera não para, a galera enlouquece Na hora que ela chega, fico a delirar, na coroa eletrônica, aberto ela dançar Vou fazer o pé, tô curtindo o mega e a galera também Vem fazer o pé, a noite toda é festa, não tem pra ninguém Vou fazer o pé, tô curtindo o mega e a galera também Vem fazer o pé, a noite toda é festa, não tem pra ninguém Vem fazer o pé, tô curtindo o mega e a galera também Obrigado.